Olá. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar de um assunto polêmico. Polêmico porque muitas pessoas acabam colocando comentários nas nossas redes sociais sobre a questão que é difícil entrar como perito judicial, é impossível, não, eu não consegui, vários desses tipos de comentários. Então eu achei bem interessante colocar aqui a nossa experiência, o que tem acontecido com nossos alunos e principalmente eu e a engenheira Tatiana, que hoje não está aqui, mas como vocês sabem ela está sempre aqui no canal também, foi da mesma forma que nós fizemos todo o processo e conseguimos rapidamente várias nomeações. Aliás, nós escolhemos as nomeações onde nós queríamos. E o mais engraçado é que toda vez que eu falo aonde eu estou nomeado como perito judicial, me perguntam, ah, mas você tinha um juiz que conhecia, ah, tá, quem foi que te indicou? E eu vou falar uma coisa para você. Eu e a Tatiana, mais de 10 varas diferentes, a gente já falou nos nomeados, e nenhuma foi por indicação. Mas tem sim uns caminhos, umas brechas aí, vou te passar aqui algumas essências que fazem toda a diferença, tá? Então são dicas valiosas que pode, sem dúvida, te ajudar na nomeação, tá ok? Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas, coloque aqui o seu like, dá aqui o seu comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal, a gente está colocando sempre material aqui de valor, e isso nos ajuda e muito a estar criando sempre novos conteúdos, tá ok? Então vamos lá. Eu nunca vou esquecer, eu vou começar lá atrás para você entender. Uma vez eu cismei, eu queria trabalhar em empresas ou hospitalar, ou indústria química, ou na área da saúde, empresas laboratórias, esse tipo de coisa. E eu fiz uma quantidade razoável de currículos, bem razoável, né? E naquela época, a única forma de você entregar os currículos é camelando, tá? Indo nas empresas, nas portarias, ou agência de empregos. É, essas eram as duas únicas maneiras, né? Não tinha essa facilidade hoje da internet, que tudo, você manda e-mail, ou faz o cadastro na própria plataforma da empresa, no site da empresa, não tinha essa opção. E eu queria chamar a atenção. E era bem na época que estava se falando muito de meio ambiente, né? E eu estava iniciando a graduação como engenheiro de meio ambiente, numa faculdade que era a primeira faculdade no Brasil a começar com aquele curso, né? Engenheiro ambiental. Então, eu falei assim, eu tenho que chamar a atenção para isso. E no meu currículo de fundo, de meio de marca d'água, assim, fiz bem bonitinho, eu fiz uma árvore grande, que representava naquele momento, sem dúvida nenhuma, o que eu queria passar, né? Então, além de ter um bom conteúdo no currículo, um bom currículo no modo geral, na minha opinião, mas tinha também uma apresentação bem interessante. E deu certo, porque algumas empresas começaram a me chamar, e eu lembro muito bem, uma grande farmacêutica, tá? Uma das maiores do país hoje, me chamou e falou, olha, recebemos vários currículos e parabéns, muito criativo o seu currículo, chamou a nossa atenção. E é tudo o que eu precisava, né? Uma oportunidade inicial para poder ir lá conversar. Agora, desse monte de currículo que eu mandava, todos chamavam? Não, não eram todos que chamavam, tá? Na época, eu falava muito com familiares meus, conhecidos, na época, minha namorada e tudo, falava assim, olha, é a regra dos 5%, tá? Então, nós estamos falando vários anos atrás, mas o que eu queria dizer com a regra dos 5%, e hoje é muito comum a gente falar dessa regra do percentual. Eu falava o seguinte, cada 100 currículos que eu entregava, 5 eu tinha certeza que ia me chamar, porque eu já estava monitorando pela quantidade de currículo que eu vinha entregando, e principalmente porque eu queria só a empresa de grande porte, então eu estava mandando para várias empresas. Não mandei só para essas que eu falei, acabei mandando para outras para poder dar a quantidade, mas eu percebi que a cada 5%, ou seja, cada 100 eu entregava, 5 me chamavam, entendeu? Cheguei a entregar muitos, mas muitos, algumas centenas de currículos, mas eu estava determinado em ir para uma multinacional. Essa é uma das principais coisas para mim. Eu tinha sim escolhido algumas características de empresas específicas, mas eu queria trabalhar em uma multinacional também, estava muito forte isso para mim. E me chamaram. Chamaram os dois principais hospitais, que era um dos segmentos que eu tinha interesse, os dois principais hospitais, hoje, da cidade de São Paulo e do Brasil e da América Latina, me chamaram para poder participar de um processo seletivo. Um deles, inclusive, eu fui até o final, fui indicado realmente para poder começar, só que era no horário que eu estava fazendo faculdade. Iniciava à tarde e até 10 da noite, não dava porque eu estava fazendo faculdade à noite. E naquela ocasião, como era a primeira faculdade de graduação em engenharia ambiental, não tinha outros horários, só tinha noturno naquela faculdade que eu estava fazendo, que, no caso, era a primeira do Brasil que estava com esse curso. Então, eu não tive essa chance de ir para o hospital como eu queria, mas continuei procurando. Até que, sim, eu fui chamado por uma grande multinacional, onde eu fiquei 16 anos, entrei como técnico de segurança, passei para o supervisor de segurança, depois não existia a vaga, eles criaram a vaga, porque eu estava tendo uma performance bem interessante para a empresa, com números, apresentando vários números com relação a isso, onde, no primeiro, em um dos anos que eu trabalhei, durante esses 16 anos, dei uma economia de R$ 15 milhões para a empresa, por programas que a gente implantou e trouxe. E aí, eu fui promovido para gerente de segurança do trabalho. Ok? Bom, o que eu quero dizer com isso? Que, sim, dá certo. A quantidade, ela é importante. Também, eu usei a mesma técnica, eu e a gênera Tatiana, o mesmo encaminhamento no caso das perícias. Ou seja, eu queria ser nomeado, de qualquer jeito, o mais breve possível, em varas do trabalho, para atuar como perito judicial. Então, eu usei a regra dos 5%. Comecei a entregar em diversos locais. Quando eu vi que, na cidade onde eu morava, já não tinha mais varas, ou seja, eu entreguei em todas, comecei em outras regiões, e comecei, inclusive, a pegar a estrada, onde eu coloquei, como raio, até 100 quilômetros, para poder atuar como perito judicial. No nosso caso, as perícias de engenharia de segurança, elas são um pouco diferentes do que uma perícia contábil, ou uma perícia grafotécnica, bem diferente, claro. Mas o que eu quero dizer, até mesmo o formato de trabalho, esse tipo de perícia, contábil ou grafotécnica, o perito pode se dar o luxo de fazer todo o processo, de repente, no seu próprio escritório, sem precisar fazer dirigência pericial. Já na segurança do trabalho, não é possível. Você precisa fazer a dirigência pericial. Por isso que eu coloquei o raio de até 100 quilômetros. Mas hoje em dia, eu conheço peritos que fazem até mais do que isso. Inclusive, vão de um estado para outro. E vai uma determinada semana, faz um monte de perícia, volta para o seu escritório, e aí finaliza as perícias no escritório. Ou seja, quando a pessoa quer de verdade, ela consegue. E é isso que eu estou falando para você. Se você realmente quiser atuar como perito judicial, se você for ser engenheiro de segurança, pós-graduado, já que no artigo 195 da CLT, fala que para você se tornar perito judicial, na área de insalubridade e hiperclusidade, onde é o que tem mais perícias, precisa ser ou engenheiro de segurança do trabalho, ou médico do trabalho. Então, você que está nos seguindo aqui, se for engenheiro de segurança do trabalho, quiser atuar como perito judicial, você consegue. Para isso, claro, você precisa se esforçar. Só a quantidade serve? Não. Lembra que eu falei para vocês, da regrinha que eu utilizei, para poder me destacar, entre outros muitos currículos, eu coloquei uma marca d'água de uma árvore, no meu currículo, ficou bem sutil, mas chamava atenção, era um currículo diferenciado. Pois é, eu fiz a mesma técnica no caso das perícias. Eu me inscrevi no CGO, no caso, para perícias na Justiça do Trabalho, que é onde eu recomendo, onde tem mais perícias na área de SST, sem dúvida, é na Justiça do Trabalho. Tem na Previdência também, só que para quem está começando, eu realmente direciono para a Justiça do Trabalho. Porque tem uma quantidade bem maior de perícias, o tempo que você vai avaliar, que é o chamado do período imprescrito, é menor, que é de cinco anos. Isso, inclusive, é um assunto para um próximo vídeo. Muitas pessoas têm dúvidas com relação ao período imprescrito. Mas vamos lá. O que eu fiz? Fiz o cadastro, a partir do momento que comecei, fiz o cadastro nas varas do trabalho, e fiz no CGO, escolhi as cidades que eu queria. Agora, o segundo momento, é você realmente ir nas varas do trabalho e se apresentar. Mas ir nas varas do trabalho e se apresentar e levar um currículo também, levar uma cartinha de apresentação. Se você tiver um laudo pericial de insalubidade, percusidade, como exemplo, legal, vale muito a pena também. Mas eu pensava, poxa, assim como o currículo, eu preciso me destacar, me chamar um pouquinho a atenção. O que eu posso fazer? E é aí que eu tive a ideia de criar uma pastinha personalizada, está vendo? Uma pastinha personalizada, meu currículo atrás, o resumo, os dados, aí aqui dentro da pastinha, eu colocava a cartinha, meu currículo, olha só, que legal, bem personalizada, perícia judicial, do trabalho, insalubidade e periculosidade. justamente para chamar a atenção do juiz ou do diretor da vara quando visse o meu material. Assim como eu utilizei no caso do currículo lá atrás, das empresas, quando eu estava procurando para atuar como técnico de segurança naquela ocasião. A mesma, a regra é a mesma, para você chamar a atenção, tá? Ah, Rogério, funciona isso hoje? Talvez menos do que o passado, mas existem outros caminhos e outras técnicas para você utilizar, para você sim ser nomeado. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, se você quer ser nomeado como perigo judicial, se você quer atuar como perigo judicial, um dos pontos mais importantes é a resiliência, tá? Claro, você tem que ter um bom currículo, é claro que você, de repente, tem que fazer um caminho para poder chamar um pouquinho mais atenção, mas, sem dúvida nenhuma, a resiliência de você ir nos locais, falar com o diretor da vara, falar com o juiz, se for o caso, dependendo de algumas regiões, você consegue até falar com o juiz, entregar o seu material, falar que está disposto a atuar realmente ali naquela vara, né? Você vai, sem dúvida, você vai conseguir. Pode até demorar um pouquinho, mas, com a resiliência, você vai conseguir. Agora, é muito importante como você faz essa abordagem também, né? Não é só sair lá e jogar no material, você tem que procurar, que nem eu falei, as pessoas certas. Quem são as pessoas certas dentro da vara do trabalho? É o juiz e o diretor da vara, tá? Às vezes, tem algumas outras varas que tem um outro servidor que é específico para poder cuidar das perícias, ou fazer o agendamento, ele dá suporte para o juiz e aí ele fica com essa tarefa. Mas aí você tem que se comunicar, né? Se comunicar na vara do trabalho justamente para poder identificar como que é a operação, como que é o fluxo de trabalho daquela vara e aí sim, você oferecer o seu trabalho, né? Nada substitui o olho no olho, tá? Não só sair entregando ou sair se inscrevendo e esperar que você vai ser nomeado como perito judicial. Não, existem sim alguns caminhos, algumas ações que você pode fazer, você deve, aliás, fazer para poder encurtar o tempo dessas nomeações, tá? No nosso curso, nós temos um curso de capacitação, né? E também temos uma mentoria que abre de tempos em tempos. A gente fala muito sobre isso, dá muitos detalhes, né? E é importante que realmente você seja resiliente, tenha quantidade para poder ter essas nomeações. A gente fala também como você mandar os e-mails, tá? Resumidamente, falar um pouquinho aqui para vocês, o Brasil, ele é distribuído em 24 TRTs, que são os tribunais regionais do trabalho, ok? Então, por exemplo, São Paulo, o grande São Paulo, é TRT2, interior de São Paulo, TRT15, Rio de Janeiro, TRT1, e aí vai. Então, o Brasil é dividido em 24 TRTs. em todos os TRTs, nos sites, quando você coloca no Google lá, TRT2, por exemplo, para você entrar em São Paulo, você vai encontrar os telefones das varas, de todas as varas, tá? Esse também é um caminho que pode te ajudar. Eu já fui nomeado no passado só dessa forma, mandando e-mail, mandei e-mail para uma série de varas, e aí, depois de algum tempo, a vara entrou em contato justamente pelo e-mail que eu mandei, tá? Então, também é um caminho, né? Lá no passado, eram outras formas de cadastro, tá? E não eram em todos os TRTs, ou seja, no Brasil inteiro, que tinha esse sistema de você cadastrar e depois você enviar o currículo, mandar o currículo ou ir até lá. Na realidade, essa questão que agora está praticamente já em todo território nacional, né? No caso da Justiça do Trabalho, agora que se unificou, né? Você vai lá, entra no CGO, coloca no Google CGO, aí você vai entrar lá, Justiça do Trabalho, você vai fazer o seu cadastro e você vai poder escolher os estados e as cidades no Brasil inteiro para você atuar. Porém, que nem eu estou falando aqui, comentando com vocês, é importantíssimo que você faça outras ações, entre elas, a mais importante é a visita nas varas para potencializar e agilizar esse processo de nomeação. Agora, o outro item que é muito importante que eu já vi muitos vídeos, né? O pessoal falando sobre essa dica da nomeação, mas acaba esquecendo de um item importante, é você ter um conhecimento pelo menos básico do que é perícia, né? Perícia de insolidade, periculosidade, perícias na área de SST, tem um conhecimento básico. Já aconteceu, tá? O colega nosso falando o que aconteceu. Ele conseguiu entrar na vara ou melhor, entregar o material e por coincidência o juiz estava ali, ele falou com o juiz e o juiz fez uma pegadinha. Ele fez uma pergunta técnica, tipo assim, ah, o que você acha de tanques de inflamáveis em edificações, né? A questão da periculosidade. justamente para ver se ele ia dar ou responder de uma forma correta, né? Isso é, inclusive, é um tipo de perícia que acontece muito, é uma perícia até bem básica, fácil de realizar, mas precisa ter o conhecimento, né? Às vezes, o profissional está há muitos anos na área de segurança, mas ele desconhece a NR15, a NR16, que é a insolididade, periculosidade, ele precisa ter o conhecimento básico. Por isso que é muito importante, né? Você se capacitar, tá? Ah, Rogério, como é que eu faço a capacitação? Tem hoje vários cursos no mercado, nós também temos aqui, vou ficar muito feliz se você fazer o nosso curso, vou deixar o link aqui na descrição abaixo, porém, tem várias outras locais que também tem o mesmo curso de capacitação. O mesmo não, O nosso é bem completo, ele tem um suporte de um ano, e vou te falar uma coisa, se você for o nosso aluno, enquanto você não for nomeado pela primeira nomeação, eu te acompanho constantemente para tirar suas dúvidas, ver o que você pode fazer, fazer um alinhamento com você, para você, de fato, conseguir o que você quer, ou seja, atuar como um perito judicial. Então, essas são algumas dicas, tá? Espero ter te ajudado, é um vídeo rápido, mas é justamente para poder alinhar as suas expectativas, você entender o que você pode fazer, tá? E não cai nessa também, ah, eu não tenho experiência, então eu não vou conseguir fazer. Isso é normal. Quando eu comecei e não tinha experiência, todo mundo que começa não tem experiência, o cara que se forma engenheiro de segurança, ele não tem experiência nem para um sesment, nem para uma consultoria, nem para uma perícia, porém, ele tem sim as qualificações para poder ser registrado como engenheiro de segurança de trabalho, porque ele tem, né, fez o curso, foi lá no CREA, um local, tirou toda a documentação, né, a mesma coisa para você fazer uma perícia, um laudo, para você fazer um acompanhamento, você vai aprendendo, entendeu? E o suporte, no caso do nosso curso, é justamente para isso, tá? É um ano de suporte, porque se você tiver qualquer tipo de dúvida, é só você perguntar para os professores e aí sanar suas dúvidas. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Obrigado.